Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês Como sempre, veio toda segunda, terça e quinta Fazer um vídeo novo Pra conversar sobre coisas do mundo, da vida Sobre saudade, sobre viagem, sobre cultura Sobre o que a gente tiver a fim de falar Conversar, sempre buscando Expandir o horizonte e não afunilar ele E hoje eu tô bem animado Porque você sabe que eu tenho poucas roupas Pouquíssimas roupas E eu vim com a minha camisa do Kate Herring Pra gravar com vocês, eu adoro esse artista Na verdade um amigo meu, que eu já conhecia ele Mas um amigo meu que me introduziu de novo A arte dele, eu comecei a pesquisar E o Kate Herring é Sensacional, ele tem um ativismo Muito bonito com a luta do HIV Então é muito legal Então essa seria basicamente a dica cultural Do dia de hoje Gostei dessa coisa de dica cultural, é que eu tava usando a camisa E eu fiquei feliz, eu falei, vou compartilhar com as pessoas A minha alegria de estar com essa camisa E mostrar como eu tenho outras camisas Além das que eu sempre digo pra vocês que eu tenho Ah, e antes de qualquer coisa, não se esquece de inscrever no canal E ativar o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos novos Mas qualquer coisa também, segunda, terça e quinta Sempre tem vídeo novo Então lembre de vir aqui E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês Sobre quatro maneiras de lidar e conhecer a sua insegurança Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que entender O que é insegurança Eu sei que é meio básico, mas às vezes a gente vai Tanto no piloto automático, no significado das palavras Que a gente não se aprofunda necessariamente Pra poder entender o que aquela palavra significa pra gente Eu nunca gosto de falar que as pessoas são inseguras Eu não gosto do termo pessoa insegura Porque eu acho que cada um é seguro e inseguro em algumas áreas da vida Eu sou muito inseguro na hora de, sei lá, tocar violão e cantar Eu tenho muita insegurança Mas eu tenho muita segurança de conversar em público E o que difere uma coisa da outra? Porque aqui eu tenho segurança e aqui eu não tenho segurança Então, pra gente entender Insegurança vem de falta de segurança Seria antítese de segurança, seria insegurança Beleza, até aí tudo meio óbvio, tudo meio fácil Porém, o ponto é que insegurança é ter medo Medo de não ter controle, medo de ser rejeitado Medo de não se sentir seguro A insegurança não te dá garantia Se você se sente inseguro Porque você não tem garantia de ter retorno daquela segurança Esse é o grande ponto O primeiro item é que você tem que entender a raiz da tua insegurança Da onde ela vem Como ela se calcificou Porque você imagina Ah, a gente sabe o que é insegurança Então, ah, eu vou na praia, eu tiro a camisa Eu tenho vergonha de tirar a camisa na praia Porque eu não gosto do meu corpo Mas por que eu não gosto do meu corpo? E por que alguém que tem um corpo parecido com o meu Gosta dele e eu não gosto? O que me difere daquela pessoa? Por que ela consegue ter segurança com o corpo dela E eu não consigo? E aí você vai começando a pensar E entender qual é a raiz daquela questão Porque aquilo só se torna uma insegurança Ou problema quando te faz mal Porque você pode ter o mesmo corpo com a pessoa Você pode ter a mesma situação Que a pessoa, um se sentir inseguro E o outro não E aí a gente pode olhar alguém que se sente seguro Com aquela situação e perguntar Mas por que ele se sente seguro Ou ela e eu não me sinto? O que eu posso aprender com aquela pessoa Pra eu me sentir assim E isso não ser um problema? Porque a gente vai vivendo a vida, né? Fazendo nossas coisas E a segurança é uma maneira de a gente não se preocupar Com coisas que na verdade só estão na nossa cabeça Muitas vezes Então entender como essa insegurança se move dentro de você Falar, opa, isso aqui surge assim Cara, sempre que acontece isso Eu me sinto inseguro E começar a se questionar E ver da onde surgiram esses traumas Por que eles aconteceram Por que eles te doem tanto Por que eles te fazem se sentir inseguros Muitas vezes Em situações que só você percebe Não é uma coisa que as outras pessoas estão percebendo Às vezes É uma insegurança que só você vê Eu lembro quando eu tocava violão no colégio Morria de vergonha de tocar violão Porque eu achei que eu ia errar Tinha outro cara que ia lá, tocava, né? E ele errava bem mais E ele tava, ah, tudo bem Errar faz parte, tô aprendendo E eu ficava, não, não posso errar Mas que vergonha As pessoas vão rir de mim Todo mundo falava Fred, ninguém viu que você errou Falar, mas eu vi E por que eu tô inseguro Pela minha autocobrança? Eu tô me cobrando E eu tô sendo injusto Comigo mesmo E criando uma insegurança E aí eu comecei a entender Que aquela insegurança Vinha de uma necessidade De aceitação Não necessariamente dos outros Mas de mim mesmo E essa aceitação Era excessiva Então tinha um perfeccionismo Que gerava uma insegurança Que eu achava que era dos outros Me rejeitarem Mas quem tava se rejeitando No fundo era eu mesmo Então eu comecei a aprender A entender Qual eram os gatilhos Que faziam me sentir seguro Até chegar na raiz Do real problema Porque muitas vezes A gente mascara, né? A gente fala Não, a insegurança É porque os outros Porque a mídia Faz isso Ah, porque Nananã Nananã E aí entendendo Eu consegui desmascarar As desculpas que eu dava E entender Qual era a minha parcela De culpa Na alimentação Que eu dava Pra aquela insegurança Então é importante a gente ver Por que Como Desde quando E como a gente se sente Nessa situação Item número dois Primeiro a gente tem que entender A raiz Dessa insegurança, né? Porque essa insegurança Está com a gente E não com outra pessoa E porque a gente Dá tanto valor a ela Agora o segundo ponto é A gente precisa Nos conhecer A gente precisa Nos entender Como ser humano A gente precisa aceitar O ponto fraco E o ponto forte Das coisas E aceitar É um raciocínio engraçado, né? Porque muita gente Acha assim Ah, Fred Se eu aceitar Então eu não vou querer mudar Porque eu já aceitei O meu defeito Não é essa a questão Porque a gente Pra mudar Precisa aceitar Pra eu trocar a cúpula Vamos dizer Eu não gosto dessa cúpula Eu posso falar Ah, agora eu aceitei a cúpula Não vou mudar Mas pra eu poder mudar ela Eu preciso Olhar pra ela E pensar Cara Agora eu aceito ela Por isso agora Eu posso mudar Porque agora eu já entendi O que que é E assim eu posso mudar Essa metáfora da cúpula Ficou muito ruim Então eu vou tentar fazer outra A questão É que a gente só consegue Mudar alguma coisa Quando a gente consegue Ver essa coisa com clareza A gente olha Como é que eu vou mudar Uma coisa que não tá legal Se eu não consigo olhar Com clareza Que essa coisa não tá legal Entende? Esse é o ponto E pra você entender O quão importante É a gente se conhecer Pra gente não ficar seguro Exatamente Mas pra gente descobrir Nossas inseguranças E onde elas nos afetam Pra gente E aí conseguir ficar seguro Não é se conhecer Pra ficar seguro É se conhecer Pra ver as inseguranças E aí ficar seguro E daí a gente vai saber O que mudar O que melhorar O que faz bem O que tentar entender Porque Para pra pensar Nesse raciocínio Se a insegurança Como um todo É a falta de garantia Existem coisas Que a gente nunca Vai ter garantia na vida Como amar Como tentar um emprego Como coisas de risco da vida A gente tenta Mas não dependem Da gente a garantia Então a gente externaliza Que o outro Vai dar esse aval pra gente E como a gente Não tem garantia Nessas coisas A gente tem que ter Uma garantia interna Que não é uma garantia externa E a garantia interna Não de que vai dar certo Mas de que mesmo Se não der certo Eu fiz o que eu pude Entende como é importante O raciocínio Se a gente tem uma insegurança A gente não tem garantias A insegurança é pensar Eu não tenho garantia Que isso vai dar certo Então eu não vou me arriscar Mas a vida não tem garantias Amores, entregas, vidas Viagens, sentimentos Saudades, trabalhos Não temos garantias das coisas Então a gente tem que ter Uma garantia interna Essa garantia interna Não é uma garantia Que vai dar certo Mas é uma garantia de Eu tô seguro Porque eu fiz o melhor Que eu pude Em todos os momentos Item número 4 Evite comparações Eu sempre falo Sobre a importância Das comparações Na verdade A importância De não se comparar Porque comparação É um pedido Para lidar De forma Muito ruim Com autoestima Ou com ego Porque quando eu me comparo Com uma pessoa Se eu vou lá Estou me comparando Com aquela pessoa Ou eu vou diminuir ela Ou eu vou diminuir A mim mesmo Então se eu tô na academia Eu tô usando um exemplo Estético de corpo Mas pode ser de um trabalho Vamos usar um trabalho Eu estou no trabalho E eu vejo que o João Está subindo de cargo E eu não Se eu me comparo com ele Por que ele tá subindo E eu não A defesa que eu vou ter Ou egocêntrica No sentido de Ah, mas também Ele puxa saco do outro É, mas também Ele não se dedica Quanto eu Eu merecia Não ele Não, mas quer saber Nananananana Você sempre vai ter uma desculpa Onde você diminui ele E se enaltece Ah, mas também Ele fez isso Ah, mas também Assim é fácil Então você diminui o outro E você se aumenta Não de forma segura Realmente Mas de forma só Egocêntrica Pra poder se proteger Ou você se compara Com o outro E se diminui É, mas eu não sou bom mesmo Talvez ele seja bem melhor Que eu mesmo Ele, né Deixa quieto E você vai se diminuir Então essas duas saídas São sempre muito Voláteis Quando a gente Se compara A alguém Então se comparar Nunca tem algo bom Em a gente se comparar Com alguém Uma coisa A gente pode se espelhar Eu ia falar Cara, isso é legal Posso pegar isso Mas aí não é uma competição É, dar a mão pra alguém E vocês crescerem junto É diferente Então se comparar É uma coisa Que a gente tem que parar de fazer Senão a gente sempre vai comparar O palco do outro Com o nosso backstage Com a nossa coxia Cuxia é onde O pessoal fica no teatro Atrás Enquanto não entra pro palco Então Não dá pra comparar A gente sempre vai pegar O melhor do outro O pior do nosso e comparar Ou o nosso melhor O pior do outro e se comparar Isso não é saudável Não faz bem pra ninguém Só diminui um Ou diminui o outro Então evite se comparar Item número 4 Trabalhe a necessidade De ser aceito Porque a gente precisa aprender A dizer não E receber não Sem bater na nossa autoestima Porque todo não Que a gente disser Ou a gente receber A gente ficar mal Isso é uma insegurança Insegurança de dizer E não ser aceito pelo outro Porque se eu disser O outro não vai me aceitar Mas se eu negar Será que vai aparecer Não sei o que Então a necessidade De precisar ser aceito Toda hora Dizendo não Ou recebendo não Ou não sabendo dizer não Ou não sabendo receber o não É de extrema importância Isso tudo parte do princípio De se enfrentar A gente precisa enfrentar Ouvir o não Entender Digerir Falar o não Digerir Entender Não ser aceito Digerir Entender É sobre ter coragem Então tenha coragem De se enfrentar Um exemplo bem fácil Para você entender O que eu estou querendo dizer Nesse item Para a gente perder medo De algo A gente tem que enfrentar Aquele algo Não tem muito segredo Não é um grande milagre Se eu tenho medo De nadar no lago O que eu preciso fazer? Nadar no lago Mas Fred Eu não quero nadar no lago Mas é que não tem Muita opção na vida Não dá para Não enfrentar Nenhum momento de insegurança Senão você vai estar Fugindo sempre Das coisas da vida Dos momentos mais felizes Mais legais Da entrega Até dos objetivos Do que você deseja Porque a insegurança Se torna uma barreira Inibidora das coisas Que você quer realizar Então se você passa por isso Você alcança Várias outras coisas Que você deseja Então voltando A parte do enfrentamento Quando a gente tem medo De entrar no lago A gente precisa nadar No lago Então a gente bota o pé Dá um medo no primeiro dia Volta No outro dia vai de novo Vê Aí molha Aí agacha um pouco Aí passa frio Quando molha as costas aqui Que é uma parte complicadíssima De mergulhar em lagos Então assim A gente precisa sempre Estar com essa sensação De se testar Porque você sabe Que depois vai ser legal Depois que você passar O medo do lago Meu Você vai curtir o lago O resto da vida Então vale a pena Então você vai ter que Enfrentar ele Nadar Ver o fundo do lago E falar Cara Não é tão assustador Como eu achei que era Olha como melhorou Passou um tempo Cara Você está brincando no lago Se divertindo Nadando com a sua família Fazendo tudo Tudo que você quer fazer É a mesma coisa Insegurança Você tem que testar Você tem que conversar Ficar com medo Falar um não Ver uma reação da pessoa E falar Putz Me arrependi Mas vou tentar de novo Vai se dessensibilizando Tirando a tua sensibilidade Ao assunto Que vai se tornando Uma coisa mais normal E cara Vai ser outra vida Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se divertindo Não se esquece De inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Me ajuda muito De verdade mesmo Dá o like no vídeo Esse é o básico De todo o vídeo Aí você fala assim Fred Eu falo Oi Gostei muito de conhecer Do trabalho com teus livros Soube que você tem vários livros Sim Tenho sete livros Já está vindo o oitavo Logo, logo Então também fico esperto Está na descrição Todos os meus livros Se você quiser conhecer Os links certinhos De cada livro Ler a sinopse Ver qual bate mais com o seu momento Acho que vai ser muito legal Tenho certeza que você vai adorar Não se esqueça também Das redes sociais Que estão ali Ah, quero seguir no Instagram No Facebook No grupo do Telegram Que é um grupo bem íntimo Só tem pouca gente Que a gente conversa um pouquinho Sobre coisas de livro E assim por diante Ou coisas da vida Que eu vou compartilhando Um pouquinho a minha intimidade Tá bom? Então é isso Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até